Na sexta-feira passada, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, ocupou três terrenos no estado de São Paulo. Um deles, em Guarulhos, conta com mais de 1.500 famílias nesse terreno. A falta de moradia digna na cidade motivou o movimento a realizar uma marcha, pedindo mais atenção do governo para as famílias mais pobres. Segundo o movimento, enquanto morar por um privilégio, ocupar será um dever. O ato saiu da praça quarto centenário e terminou em frente ao Fórum de Guarulhos.